Olá, muito bom dia! Nós já estamos no ar nesta sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019, aqui pela TV A Crítica. Também estamos no ar pela 93.1 FM, a FM O Dia, viu? De 6h às 7h na rádio, de 6h até às 8h30 aqui na televisão e também pela internet para todo o Brasil e para todo o mundo. Acompanha comigo o que é destaque na edição de hoje, viu? Um homem é denunciado por estupro de adolescente de 12 anos. Ele cometia o crime desde que a menina tinha 6 anos de idade. Adolescente é ferido com facada durante assalto a ônibus da linha 448. Fim trágico. Motorista de aplicativo sequestrado é encontrado morto. Pode ter se desentendido com alguém, tendo em vista que a família nos informa que ele não teria nenhum tipo de envolvimento com o crime. A gente não descarta nenhuma hipótese ainda. A gente suspeita de que ele foi torturado, né? Mas a gente só vai poder confirmar se houve algum tipo de abuso sexual depois que a perícia nos mandar o laudo. Justiça condena quatro acusados da Operação Maus Caminhos. O médico e empresário Mohamed Mustafa foi condenado a mais de 11 anos de prisão. Nuvem de fumaça que tem encoberto o céu de Manaus prejudica não só a saúde, como também é responsável pelo cancelamento de voos no aeroporto Eduardo Gomes. A fumaça gerada pelos incêndios na floresta e área urbana, além dos prejuízos ao meio ambiente, causam problemas na saúde e ainda evidenciam um outro fenômeno. A neblina, muitas vezes formada pelas nuvens de fumaça mais baixas. Há dois dias da grande final da Série D do Campeonato Brasileiro, a gente traz uma reportagem especial sobre a volta do torcedor amazonense aos estádios. No gramado, o Manaus não representa só um time de futebol, mas o orgulho de um povo. Orgulho de muitos amazonenses que há duas décadas não viam um time da região subir de divisão e se destacar no cenário nacional. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui. Manhã no ar, o seu dia começa aqui.